Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre celulite. Você sabia que 95% de nós mulheres sofremos com essa alteração estética? Pois é, existem 4 graus e 3 tipos diferentes. É possível sim, com um tratamento estético, reduzir este problema em até 80%. Principalmente com a utilização dessa tecnologia do Summer Fit. O Alma Prime é uma plataforma que possui uma ponteira de ultrassom vetorizado, que é uma exclusividade dele, e que faz o cisalhamento das células de gordura, celulite, e ao mesmo tempo rompe aquelas travas de fibrose da celulite, que te dava aquele aspecto capitonê na pele, sabe? Ele faz um verdadeiro massacre na célula de gordura e celulite, além de fortalecer e muito a sua pele, combatendo a flacidez, pois é a tecnologia de radiofrequência mais potente do mercado. Tá vendo só? A Fisioform não para de investir para trazer para você as melhores tecnologias disponíveis no mercado, para te proporcionar resultados incríveis. Afinal de contas, carnaval chegando e o verão bombando, o que não faltam são convites para a gente colocar as perninhas de fora, não é mesmo? Agende sua avaliação gratuita em uma das unidades Fisioforma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí